Desde 2016, a Celepar, Companhia de Tecnologia da Informação do Paraná, realiza em parceria com a Prefeitura de Pato Branco o curso de smartphones para idosos. As aulas são realizadas no Céu das Artes e do Esporte, e em todas as edições foi sucesso de público. Agora, a companhia apresenta novidades. Os cursos de smartphone para pessoas com 50 anos ou mais sempre foram um sucesso aqui no Céu das Artes e do Esporte de Pato Branco. A expectativa agora é para a realização do curso Para Mexer em Notebooks. É mais um curso oferecido pela Celepar, em parceria com o Céu das Artes. Nathan Bertol, que é coordenador do Céu das Artes, explica que o curso é voltado para pessoas acima de 50 anos, e as aulas vão ser realizadas de 27 a 29 de setembro. A gente fica muito feliz de oferecer esses cursos, justamente para a pessoa idosa. Então, a Celepar já vem com uma parceria grande com o Céu das Artes, com a nossa Prefeitura, e nos procurou oferecendo esse curso. A gente ficou muito feliz, porque, por ser novidade, a gente entende que o idoso aceitou muito o smartphone, cresceu muito. Então, como eles nos explicaram, o notebook também vai ser uma preferência logo, logo para os idosos. O curso é de graça e haverá turmas nos períodos da manhã e da tarde. A Celepar está disponibilizando agora 25 vagas no período da manhã e 25 vagas no período da tarde. Também é bom avisar, Carol, que não precisa o idoso ter o seu notebook agora. Então, a Celepar vai trazer os notebooks e vai disponibilizar no curso, que são sempre professores muito qualificados e vale a pena nossos idosos procurar fazer esse curso. Os interessados podem entrar em contato com o Céu das Artes pelo telefone 4632206032 ou de forma presencial de segunda a sexta-feira.